Olá, que tal vocês? Hoje vamos iniciar o novo livro, né? Vamos fazer hoje o Currículo em Ação, Ler e Escrever e Sociedade e Natureza, volume 1. Então, agora nós vamos fazer a parte de Geografia e História, página 83, 84 e 85, certo? Então, vamos fazer a sequência didática 1 e vamos falar um pouquinho sobre a cidade e o campo, né? Apresentação da atividade. Nessa atividade, vocês irão conhecer um famoso edifício, o edifício Copan, em São Paulo e as características da cidade. Então, hoje nós vamos ver sobre o campo e a cidade. Observem a imagem e sigam as orientações de sua professora. Então, vamos olhar essa imagem, aqui nós estamos no centro de São Paulo, né? Da cidade de São Paulo. Olha quanto edifício! E esse aqui se destaca por ser um edifício antigo, tá? E já moderno, porque olha aqui, já ele feito em 1950, começou, né? Com o crescimento da cidade de São Paulo, ele foi um dos primeiros, né? E por ser antigo, olha que moderno que ele ainda é com essas curvas dele, né? Ele é grande, né? Então, vamos lá! Leia as informações sobre o edifício Copan, registre no caderno suas observações sobre as suas características e o local onde está situado. Não precisamos escrever no caderno. Podemos fazer o quê? Grifar, né? Aqui no texto, as características e o local onde está situado, certo? Então, nós vamos ler o texto e grifar as partes principais, ok? Então, vamos lá! O edifício Copan é um dos mais importantes do estado de São Paulo. Olha lá! É um dos mais importantes, ou seja, ele é muito conhecido. Então, as pessoas vão para São Paulo, a hora que vê esse edifício, ele vê que é o edifício Copan, um dos mais famosos. Ele foi construído com a expansão, crescimento e urbanização da cidade de São Paulo em 1950. Então, ó, foi esse prédio aqui que, a partir de 1950, foi construído com a expansão, o crescimento e urbanização da cidade de São Paulo. Então, conforme foram chegando as pessoas na cidade de São Paulo, teve que construir edifícios, né? Porque as casas já não estavam dando mais, né? Então, muitas pessoas, então, aqui, eles começaram a construir verticalmente, né? As casas. Então, devido ao grande aumento da indústria no Brasil, as cidades ainda se encontravam em transformação física, tá? E sociais. Assim como São Paulo, por mais que a cidade estava em expansão, né? Com o aumento das indústrias, as cidades, elas se transformam, né? Tanto física quanto socialmente, tá? Então, às vezes não tinha local para morar e aí foram construindo, construindo, né? A partir das mudanças políticas, culturais, sociais, econômicas e ambientais do estado de São Paulo, O Copan foi um exemplo desse crescimento da cidade. Então, a partir das mudanças, olha lá, tudo isso aqui é importante saber porque foi o quê? As características que começaram a ter com o crescimento das cidades. Então, o pessoal que morava em sítio na zona rural, né? Elas começaram a ir para a cidade porque houve um aumento da indústria, tá? Então, esse edifício Copan foi um exemplo desse crescimento. Então, conforme foi tendo aumento, né? As mudanças políticas, culturais, econômicas, então também esse prédio, né? Esse edifício foi também um marco para isso, né? Foi um marco de que a cidade cresceu, né? Esse edifício. Devido à localização, as pessoas iniciaram a mudança do campo para a cidade, pois ele se encontrava num condomínio que uniu centro comercial e de lazer as residências. Então, veja, esse prédio, né? É ele, por causa da localização, o que que acontecia? Ele era próximo, né? Ele era no centro, então as pessoas iniciaram a mudança do campo para a cidade, pois ele se encontrava num condomínio que unia o centro comercial e de lazer, né? Então, aqui, tudo próximo ao edifício tinha o centro comercial, o centro de lazer, que são os parques, que eram os clubes, né? Então, ele que ligava, era como se ligasse, ele era próximo de tudo, né? Do centro comercial e de lazer, as residências, porque aqui era tudo residência, tá? Então, era onde as pessoas moravam. Então, ficava muito próximo o centro comercial e de lazer com a residência, certo? Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, então aqui está o link, né? Disponível, que é uma parte desse texto foi tirado da enciclopédia que nós estudamos, né? Que é a Wikipédia, uma enciclopédia, né? Então, foi tirado dali um pedaço, um trecho sobre o edifício Copan, tá? Então, agora vamos fazer a atividade da página 84. Com seus colegas e professora, observe o gráfico da população do estado de São Paulo, que segue e o relacionem com o aparecimento do edifício Copan e de outros edifícios da cidade. Então, além desse edifício, né? Muitos outros apareceram devido ao aumento das pessoas saírem da zona rural e ir morar na área urbana, tá? Registre sua observação abaixo. Então, você vai ver aqui, né? Olhando esse gráfico. Então, qual é o título do gráfico? Gráfico Populacional do Estado de São Paulo. População Urbana Rural. População Urbana Rural e Urbana na sede municipal, segundo as unidades da Federação em 2010. Então, olhando aqui, ó, embaixo, né? Nós temos aqui a área, o azul mais clarinho, ele está indicando que a população rural, quantos habitantes, né? A população do estado de São Paulo, né? Quantas pessoas ainda vivem na área rural. Aqui, nós temos a urbana na sede municipal, tá? Então, todo esse aqui é a área urbana. E a urbana, né? Mais, é um azulzinho menos escuro, né? É a área urbana, exceto na sede municipal, ou seja, fora da região de São Paulo, tá? Gráfico Populacional do Estado de São Paulo com informações por situação de domicílio para análise. Então, vamos analisar esse gráfico, vendo qual é a população rural. Olha aqui, né? Nós temos aí a população rural. Então, nós temos, ó, unidade dezena de milhar, centena de milhar, também separei a classe. E aqui, unidade de milhão, então de milhões, então eu tenho um milhão, seiscentos e setenta e seis mil, novecentos e quarenta e oito pessoas morando ainda em população rural, na área rural, tá? Aí, nós temos aqui a área urbana, que seria de dois milhões, oitocentos e noventa mil, novecentos e sessenta e nove pessoas na área urbana. Urbana, que aí não conta a área rural, porque a sede municipal tem, é junto, né? Ali. E aí, nós vamos ver aqui agora, né? A urbana, exceto na sede municipal, que nós temos, olha lá também, ó, dois milhões, oitocentos e noventa mil, novecentos e sessenta e nove, população que está na região urbana, exceto na sede municipal, tá? Ou seja, é só na cidade. A urbana na sede municipal, eu tenho a cidade, né? O município, mais o distrito, mais as cidadezinhas pequenas, próximas, assim como o Rio Preto, que nós temos o distrito de Enxenheiro Chimite, né? Que são as cidadezinhas muito próximas de Rio Preto, que fazem parte, né? Dessa região aqui, né? Então, nós temos Cedral, Chimite, Talhado, né? Então, toda, é contado também, certo? E aqui, nós temos a região urbana, então, essa região é a região urbana, né? Menos os distritos, menos as cidadezinhas pequenas. Aqui, nós temos a região urbana com, na sede municipal, então, é a sede municipal, mais os distritos, tá? Ou seja, as cidadezinhas pertencentes ao município ali, que fazem parte, tá bom? E aí, no estado de São Paulo, nós temos quanto a mais, olha aí, ó, formando a classe dos números, né? A ordem, ó, então, nós temos 36.694.282, duas pessoas, né? Da população urbana, que vivem na cidade, tá? Então, olhando esse gráfico todo, então, nós percebemos o quê, né? Olha lá, que através desse gráfico, ele mostra que a maior parte da população está morando nas cidades, né? Na região urbana, na área urbana, né? E por que houve esse crescimento? Segundo o texto, né? As pessoas, olha lá, então, com a expansão, o crescimento, a urbanização e o aumento das indústrias, né? Houve o quê? Esse aumento, as pessoas saíram da área rural e foram para a área urbana. Olha lá, então, devido, as pessoas iniciaram a mudança do campo para a cidade, né? Com o aumento das indústrias, com a transformação física e social da cidade, né? As mudanças políticas, culturais, econômicas e ambientais, né? As pessoas começaram a sair do campo e ir para a cidade. Então, aqui, ó, com seus colegas e professora, observe o gráfico da população do estado de São Paulo que segue e o relacionem com o aparecimento do edifício Copan e de outros edifícios na cidade. Registre sua observação abaixo. Então, de acordo com esse gráfico e de acordo com o que foi falado aqui, né? Para falar sobre o prédio da Copan, porque foi ele também que deu o quê? Esse crescimento da cidade, né? Foi um exemplo desse crescimento, porque esse condomínio, né? Esse prédio, ele estava localizado no centro, bem próximo, né? De tudo que as pessoas precisavam. Então, aqui, a gente pode colocar assim, né? Que com o crescimento da população urbana... Então, vamos lá. Vou escrever e já passo para vocês. Com o crescimento das indústrias e o aumento populacional da cidade, populacional, a cidade de São Paulo teve de se adequar com as construções de edifício, de moradias, de casas, de ruas e avenidas, tá? Porque, olha aqui, ó. Então, está falando para comparar o edifício Copan com a cidade agora, né? Então, por causa do aumento de indústrias, né? Então, a cidade teve uma transformação. E aí, a cidade de São Paulo teve que se adequar a essas transformações, né? Por causa desse crescimento da cidade. E para se adequar, o que que acontece? Eles têm que ter mais moradias, mais edifícios. E como a cidade já estava ficando grande, né? Aí vai os edifícios, a construção, né? As ruas, tem um aumento de ruas, um aumento de avenidas, mais casas, mais prédios, certo? Então, ficou assim, tá? Aí, na página 85, nós temos aqui a zona rural, a área rural, que é a parte de plantação e de gado, de animais. Então, nós temos aqui a agropecuária. A agro, agro é tech, agro é pop, né? Agro é tudo. Então, nós temos a plantação, que é agro... E a pecuária, que é a agroindústria e a agropecuária, que é a parte de animais. A pecuária e a agricultura, tá? A agricultura é a parte das plantações e a pecuária é a parte dos animais. A agropecuária é os dois juntos. E aí, nós temos aqui a área urbana, né? Então, aqui nós temos a cidade de São Paulo, né? Ó, viaduto do chá. Olha como ficou grande, né? Então, aumentou, teve as avenidas. Olha, vários prédios, né? Aqui você só vê mais prédios. E aqui é uma... Deve ser um bairro, né? Se você olhar bem, ó. Olha o tanto de prédio. E aqui nós temos casas também, né? Aqui muito movimento, muito barulho, né? Aqui nós temos o quê? A calmaria, né? A tranquilidade. Nós temos uma casa, né? Ou a casa do caseiro, no máximo duas casas. Aqui nós temos o quê? Uma plantação, né? Nós não temos... A gente não vê nada de prédio, né? Então, observando, depois que observamos as imagens, No quadro a seguir, escreva as características observadas na imagem. Então, aqui, ó. Tipos de moradia na área rural. É casa, né? Olha lá. É que o boi aqui tá tampando. Na área urbana, nós temos o quê? Prédio, casas, edifícios, né? Ó. Então, aqui, área urbana, que é toda essa aqui, urbana. E nós temos essa aqui de cima, é a rural. Tá? Então, ó. Aqui, tipo de moradia, casa. Aqui, nós temos prédios, casas, né? Ou as casas verticais. Trabalho. Que tipo de trabalho tem na área rural? Então, o tipo de trabalho de agricultura, agricultura, de pecuária, criação de gado. Então, a gente coloca aí, ó. Criação de gado, agricultura, pecuária. E na área urbana, o que que nós temos? Nós temos indústria, nós temos o comércio, nós temos as lojas, temos banco, fábrica, é, que mais que nós temos? Então, a gente vai colocar aí, ó. Comércio, indústria, bancos, fábricas, mercados. É, o comércio já está aqui, né? No mercado. E transporte? Que tipo de transporte, né? Quais as características dos transportes na área rural? No transporte, lá, nós temos o trator, caminhão, tem carro, tem cavalo, tem charrete, né? E na área urbana, nós temos o carro, ônibus, metrô. Metrô aqui em Rio Preto, eu não tenho, mas São Paulo tem. É, moto, né? E lazer? Que tipos de lazer tem na área rural? Ah, lá tem andar a cavalo, tem nadar em rio. É, o que mais que pode ter? Pensa aí e escreve, tá? Eu lembrei desses dois. Nadar. E na área urbana? Ah, na área urbana é ir no shopping, ir na praça, no parque, na represa. Aqui em Rio Preto, a represa municipal, tá? Tem teatro. Certo? Ah, o lazer aqui também, já lembrei do teatro, tem as pessoas à noite ficar cantando, né? Fazendo roda com a fogueira e fazendo um tipo um luau, né? As pessoas à noite, à tardezinha, se juntam pra conversar, tá? A partir das discussões coletivas, junto com sua professora e seus colegas, escreva no quadro abaixo outras características da área urbana e rural. Foi das características, olha lá, a área urbana, né? A população é maior, olhando aqui, ó, né? E olhando este quadro, então a população urbana é maior, enquanto a população rural é menor, né? Teve a diminuição da população e a área urbana, houve um aumento da população. Outra coisa, o que nós temos na área urbana é a poluição, a poluição tanto sonora quanto a poluição dos carros, né? Poluição sonora e poluição dos carros, né? Do ar. Aqui, na área urbana, como é que é lá? É calmo, tranquilo, né? Olha lá, ó, ar puro, né? Nós temos aí um ar puro, né? É mais gostoso pra você respirar, né? Menos barulho, é mais tranquilo. Se você olhar esses dois, imagina aquela poluição sonora, buzina pra todo lugar, aquela barulheira, né? E aqui tudo calmo, tranquilo, certo? Então, essa foi a atividade de hoje para falar um pouco mais sobre a área urbana e a área rural. E falar um pouquinho sobre o edifício Copan. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!